Olá a todos, meu nome é Igor Coelho Gouveia, eu sou aluno de Iniciação Científica do Fernando Stavalli, lá do CBPF. Infelizmente eu não tive tempo de ir para o laboratório por conta do Covid-19, eu comecei em abril, minha bolsa com o Fernando, mas eu vou apresentar um estudo relacionado com o projeto inicial de identificar a importância da estrutura cristalina da superfície para propriedades físicas dos materiais. O projeto proposto é para discutir sobre como a orientação do ferro-2-oxigênio-3, ou qualquer outro cristal, tem suas influências físicas e químicas vindas da orientação cristalina do mesmo. Vou mostrar exemplos da literatura e uma das técnicas de funcionamento do AFM, em seu princípio de funcionamento e como utilizar ele para poder determinar superfícies. É importante, nesse primeiro momento, nesse estudo, entender quais as propriedades físicas de uma superfície e determinar sua composição química e cristalina. Dessa forma, a gente pode ver que um cristal é basicamente definido como sendo uma rede e uma base, formando então essa estrutura cristalina. Temos aqui do lado esquerdo as 14 redes de bravés, que são as redes utilizadas para fazer uma estrutura cristalina, e temos as bases. As bases podem ser somente um átomo, como é o caso do diamante, que só tem átomos de carbono. Pode ser a estrutura de cloreto de sódio, por exemplo, onde são utilizados dois átomos. Ou as bases podem ser simplesmente moléculas mais complexas. Eu tive que entender e identificar planos, como esse plano que está aqui, para, mais na frente, poder entender quais são os efeitos físicos nesses planos cristalinos e suas propriedades de interesse. Então, aqui também tem famílias de planos cristalinos, onde essas famílias de planos cristalinos são planos equivalentes. O plano 0, 1, 1 é equivalente ao plano 0, menos 1, menos 1, por exemplo. Como eu não pude fazer experimento fisicamente no CBPF, eu estudei trabalhos da literatura e trouxe dois aqui trabalhos interessantes para serem discutidos. Esse primeiro aqui é um trabalho do Huang, onde as moléculas de nanocristais de cobre foram estudadas para ver como elas têm sua reatividade alterada de acordo com o plano cristalino que elas estão. Podemos ver aqui na esquerda três modelos de planos, que são o plano 1, 0, 0, 1, 1 e 1, 1, 0. É que vale lembrar que eles são do mesmo sólido, porém, as suas superfícies que são diferentes devido a sua orientação cristalina ser diferente. Essas terminações fazem com que o oxigênio e o cobre tenham coordenações diferentes e, logo, um compartilhamento de elétrons distintos. Como pode ser visto na tabela da direita, as distâncias de cobre ao oxigênio do plano 1, 0, 0 tem a menor distância. E a conclusão do artigo é de que, devido a ser menor distância, as ligações ficam mais fortes e, por isso, mais estáveis. Já nesse trabalho do Zagoanel, nós vamos discutir a diferença de função de trabalho em titanato de strontzo, o STO, dependendo da orientação cristalográfica também. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que a função de trabalho é a quantidade de energia necessária para tirar um elétron da superfície, sendo assim ser uma característica fotoelétrica do material. Podemos ver na imagem da esquerda uma foto de microscopia eletrônica de vários domínios cristalíneos que têm características como função de trabalho diferentes. Grãos mais claros têm menos função de trabalho do que grãos mais escuros. Isso também fica bem reforçado e evidente na imagem da direita, pois conforme vamos aumentando o ângulo teto, ou seja, a angulação desse plano cristalino, quanto mais próximo esse plano cristalino fica do plano 1, maior era a função de trabalho, e quanto mais próximo do plano 1, 0, 0, menor era a função de trabalho. Eu pretendo estudar nesse projeto a microscopia de ponto de prova, em particular o AFM, que basicamente funciona em verificar como as deflexões de uma ponta aproximam, uma ponta próxima, perdão, à superfície ocorre em função da topografia dessa superfície. Dessa forma, faz a gente determinar a estrutura e a morfologia dessa amostra, porque no final é isso que vai determinar a reatividade dos polissacarídeos que estamos interessados nesse projeto. O funcionamento do AFM consiste em a deflexão desse Kent-Liever, e a partir disso a força é calculada através da Lede-Hook, F igual a Kx. Dessa forma, toda ponta de Kent-Liever de AFM tem a sua constante de mola associada a ela, dada pelo fabricante, e a mudança da posição a gente vai determinar pelo fotodetetor. Na verdade, esse laser vai incidir um laser nessa parte traseira do Kent-Liever, que vai ser refletida até chegar nesse fotodetetor. Dessa forma, a diferença do laser que chega nesse fotodetetor, vai para uma eletrônica de retroalimentação que pode modificar a altura dessa ponta. E com isso a gente tem uma eletrônica responsável por traduzir essas alturas em uma imagem topográfica. Bom, por fim, a ideia dessa apresentação era mostrar essa relação das propriedades físicas e químicas com orientação cristalina, com esses dois artigos apresentados. E essas são as propriedades investigadas com cristais de hematita com a molécula de sacaroide absorvida. É isso, muito obrigado a todos e aqui estão as referências.